Se você olha pra mim Se me dá atenção Eu me derreto suave Neve no vulcão Se você toca em mim Alaú de emoção Eu me desmancho suave Nuvem no avião Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Se você toca em mim Alaú de emoção Eu me desmancho suave Nuvem no avião Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo da paixão Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo da paixão Inca, Maia, Pigmeu Inca, Maia, Pigmeu